Olá, esse é o canal Descomplica a Matemática, tudo bem com você? Esse é o canal que veio para descomplicar a matemática da sua vida. Bem, nesse vídeo vamos tratar de um assunto importantíssimo, serve de base para toda a matemática, em tudo que a gente vai aprender aqui, que é o sistema de numeração decimal. Já ouviu falar desse sistema? Sabe como ele funciona? Você entende como ele se formou? Não? Então, essas e muitas outras questões a gente vai abordar aqui, tá? Eu já adianto para você e lanço a seguinte pergunta. Olha só, cidadão, você já viu alguém pegar um livro e começar a história do meio para o final? Óbvio que não, né? Então, muitas das vezes é isso que acontece. A galera começa do meio, vai para o fim, quer dizer, não cria uma maturidade, não entende bem a base e daí vem as dificuldades, as complicações e os equívocos. Olha, eu digo para você que esse assunto, ele é a primeira referência que uma pessoa tem quando se fala em matemática, já que ele aborda a construção dos números, não é verdade? Eu peço que você venha comigo para a gente conhecer melhor o tema. Meu nome é Fernando, eu sou seu professor, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar sabendo aí dos vídeos futuros, ok? Então, pessoal, vamos nessa. Vem comigo! Bem, galera, antes de entendermos o sistema de numeração decimal propriamente dito, precisamos entender algumas definições. Você sabe o que é número? Você sabe o que é algarismo? Você sabe o que é numeral? Existe alguma diferença entre eles? São a mesma coisa? Então, vamos tratar dessas questões agora, nesse momento. Então, vamos falar do número. O que seria número? Número nada mais é que uma ideia abstrata. Está associado a algo, a algum objeto, a alguma coisa. Nós não enxergamos o número 6 como a gente enxerga um animal, como a gente enxerga um ser humano, como a gente enxerga um prédio, um navio, enfim. Não tem o número 6 vagando por aí. O número 6 era uma ideia abstrata. Então, quando pensamos no número 6, estamos associando sempre 6 quantidades ou uma medida que vale 6. Ou a gente pode pensar numa ordem, né? Também, por exemplo, ele é o sexto em uma fila, né? Eu fiquei em sexto lugar, não é isso? Numa corrida. Então, guarde isso. Número é uma ideia abstrata que está associado a essas três coisas. Quantidade, ordenação ou medição. Show? Caramba, hein? Nunca tinha pensado isso sobre um número. Pois é. Primeiro, a gente tem que ter essa ideia de pensamento. E o que seria algarismo, então? Veja bem. Algarismos são símbolos utilizados para representar o nosso número. A ideia de algarismos, a gente tem que ter associado à ideia do alfabeto, né? Temos letras, consoantes e vogais que vão formar todas as palavras que a gente conhece. Pelo menos no alfabeto ocidental. Porque em outros países, lá no Oriente, aí já são outros símbolos utilizados, né? A ideia é essa. A gente faz uma união de símbolos e vai formando nossas palavras e frases e textos. É a mesma coisa. Os algarismos, eles são os símbolos que uma sociedade, um grupo, usa para poder representar os números. E daí, depois dos números, vamos ter os nossos cálculos, vamos ter as nossas futuras equações e outras coisas mais que a matemática vai mostrar para vocês. Então, o que seria numeral? Não é a mesma coisa que número? Não, professor? Ué, como assim? Eu sempre pensei que fossem coisas parecidas e sei lá. Não, não é não, gente? Vamos lá. Vamos entender o que é numeral, tá? Numeral é uma forma de representar aqueles algarismos, aqueles símbolos, ok? Por exemplo, vocês devem saber que existe o sistema romano de numeração e o sistema que a gente vai estudar, que é o de numeração decimal. O 2 em romano é escrito de uma maneira. O 2, para a gente, no sistema decimal, é escrito de outra forma. O mesmo algarismo representado de formas diferentes. Na língua portuguesa, falamos 2. Já no inglês, 2 é 2. Quer dizer, duas formas diferentes de falar o mesmo algarismo, o mesmo símbolo. Então, pessoal, guarde bem. Numeral é a representação de um número em sua forma escrita e falada. Certo? Então, pessoal, vamos pegar alguns sistemas de numeração, como exemplo. Vamos entender um pouquinho como eles funcionavam para poder a gente chegar no nosso sistema de hoje. Então, de olho no vídeo. O 2. Então, pessoal, vou apresentar rapidamente alguns algarismos do sistema egípcio de numeração. Eram símbolos um pouco elaborados e sabe-se que só os sábios que manipulavam isso em símbolos para o faraó, né? Então, você perceba aí os valores que esses símbolos possuíam. O 2. Então, aí, galera. Está aí os algarismos do sistema egípcio. Eles eram ótimos desenhistas, por sinal. Até hoje encontramos obras aí que eles deixaram toda uma herança histórica, os hieróglifos. E, no caso, o que é importante destacar é que o sistema não era posicional. A posição ali não importava muito. Ok? E também não existia um símbolo para representar o vazio. Não existia ali uma coisa para representar o nada. Mostrando também um pouquinho dos algarismos que existiam ali no sistema de numeração romano, um sistema que muitos de vocês já conhecem, a gente também tinha sete símbolos, assim como no sistema egípcio, dividido em fundamentais e em secundários. Os fundamentais poderiam ser repetidos, já os secundários não. Eles possuíam valores. E, interessante aqui, é destacar que a posição, ela, influenciava no valor do número. Então, no sistema de numeração romano, a posição já passou a importar. Algumas letras, de acordo com a posição colocada, já formavam um número diferente. CM era diferente de MC, por exemplo. Está aí toda a grandiosidade que vocês já conhecem do Império Romano, um império que conquistou boa parte do mundo, já toda uma estrutura matemática, com raciocínio para conquistas, para o crescimento do Império, para a manutenção desse Império. Então, a matemática esteve totalmente presente para poder fazer o Império ter a grandiosidade que teve. Também trouxe aqui para completar, só para vocês entenderem essa coisa do algarismo, o sistema babilônico de numeração. Ele era formado por dois símbolos apenas, eram esses os valores aí que estão na tela, 1 e 10, e eles utilizavam esses símbolos até a unidade 60. Os babilônicos deixaram aí o sistema sexagesimal, que é de base 60 para a gente. Então, a gente tem aí as nossas horas, minutos, o tempo é contado a partir desse sistema. Deixaram uma herança muito grande para a gente. Foi um povo que viveu ali na região do Iraque, no caso da civilização babilônica, o que a gente tem aí de grandiosidade é que a gente sabe que os jardins suspensos da Babilônia, estão falados na Bíblia, assim como a Torre de Babel, eram monumentos grandiosos da época, e tudo isso foi construído com relação ao pensamento matemático, a uma matemática que era utilizada na época. Uma base matemática forte faz uma nação forte. Então, guardem isso. Então, agora vamos para o sistema que nos interessa, o sistema de numeração decimal. Então, pessoal, esses são os algarismos do nosso sistema de numeração decimal. Foram criados pelos hindus na Índia e espalhados ao mundo pelos árabes. Nem sempre foram assim. Eles foram evoluindo com o passar do tempo até chegar a esse formato que conhecemos hoje. Agora, algumas características principais desse sistema são destacadas. Eu destaco a importância da chegada do zero em nosso sistema de numeração. Galera, o zero... Olha, vou chamar a atenção para esse detalhe porque não posso deixar de falar aqui. O zero foi uma das maiores invenções feitas pelo homem. Acredita nisso? Pois é. O zero tem muita história para contar aí. E ele foi uma revolução na numeração, na forma de escrever os números, tão importante quanto hoje a gente teve aí a descoberta do telefone celular, por exemplo. Olha, pessoal, tem muita curiosidade aí sobre o número zero. A galera discutiu, parou, pensou. Uns aceitavam, outros não. Porque representar o vazio, o nada, não era uma coisa assim tão simples. Hoje a gente tem essa ideia aí, né? Que já está na nossa mente. A gente já cresce estudando e entendendo que aquele símbolo representou nada, mas na época causou repercussão, discussão. Uns aceitavam, outros não. Mas com tudo isso ele acabou sendo aceito. E assim foi possível construir todo tipo de número com a sua chegada. Retornando aqui ao nosso sistema decimal, temos agora uma tabela aonde serão montados nossos números. Essa tabela vai se dividir em ordens e classes com os nomes, como você pode ver aí no vídeo. Na nossa tabela agora, vamos poder conhecer as nossas ordens. Veja o posicionamento das setas indicando onde cada uma será colocada. Então agora, vamos conhecer as nossas classes. Cada uma é formada por um bloco contendo três ordens. Unidade, dezena e centena. Perceba no alto do vídeo as chaves destacando cada bloco desses. Bem, nós vamos preenchendo as ordens e cada vez que completamos um bloco vamos poder seguir para o seguinte. Então é assim que funciona. Então, uma vez completado o bloco passamos para o próximo. Entendendo um pouco mais sobre a formação do número vamos começar da direita para a esquerda preenchendo cada ordem e completando cada classe. Começamos pelas mais simples depois vamos para as unidades, dezenas e centenas de milhares seguindo nesse sentido e passando para o próximo bloco e preenchendo assim o nosso último com as unidades, dezenas e centenas de milhão. E vamos continuar assim de acordo com o tamanho do nosso número. Agora vamos pegar um número de forma aleatória e colocar na tabela. Pegamos o algarismo 5. Ele vai possuir dois valores um absoluto e um relativo. O valor absoluto é o valor do próprio algarismo já o valor relativo é o que nos mais interessa porque está de acordo com a posição que esse número adquire na tabela. Veja, o 5 como valor relativo estava valendo 50 mil. No caso do 6, agora vai passar a valer 6 milhões. Sabendo agora a maneira como posicionamos os algarismos na tabela fica fácil formar o número que desejarmos. Agora, eu chamo a atenção novamente para a importância do zero preenchendo as colunas que estariam com o vazio. Veja que fica mais fácil da gente escrever e ler esse número. Pronto. Está aí a forma que devemos escrever e ler esse número. Nós vamos ler esse número da esquerda para a direita. Mas perceba que ao montá-lo a gente começou ao contrário da direita para a esquerda. Também é importante observar que esse número nada mais é que a soma dos seus valores relativos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido o conteúdo. Revisem quantas vezes acharem necessário esse vídeo. Peço que assistam outros vídeos já aqui do canal. Deixem seu like. Compartilhem com aquele amigo que eu sempre digo pode estar precisando. ou até mesmo aquele que não sabia de nada disso e gostaria de saber só por curiosidade. Ok? Então, não se esqueçam. Estou aqui para te ajudar. Eu vou descomplicar a matemática para você. É minha missão. E ficamos até o próximo vídeo. Tchau para vocês. Tchau para vocês.